Camila Lopes, coordenadora da atenção primária. Camila, destaca a importância desse telemonitoramento e como ele vai ajudar no acompanhamento e até na diminuição da disseminação do vírus. O telemonitoramento é mais uma estratégia adotada no combate ao coronavírus. No município de Caxias nós nos organizamos para que ele pudesse funcionar juntamente com a testagem de todo paciente positivo. É uma medida de rastrear o contato do positivo de forma a reduzir a transmissão da doença. Então nós acreditamos que quando a gente chega no paciente positivo de forma rápida a gente consegue conter a transmissão desse vírus que é o objetivo principal no momento. Hoje o Caxias está com a situação controlada, como é que está hoje o índice? Nós temos um cenário ainda de controle da doença, mas nós não podemos dizer que acabou. É importante que a população reconheça que as medidas de proteção individual ainda é a melhor maneira de se combater esse vírus e também que a população tenha adesão a esse serviço de monitoramento. É importante atender a ligação do setor de epidemiologia e vigilância que está à frente desse serviço e passar as informações corretas. A única forma de impedir a transmissão do vírus é isolar. O isolamento social ainda é a forma mais eficaz associada às medidas de proteção individual, uso de máscara e álcool gel. O acompanhamento vai se dar só pelo telefone, os agentes comunitários, as UBS também vão fazer parte dessa estratégia. Todas as unidades estão alinhadas com o setor de vigilância e epidemiologia para que a gente possa conseguir monitorar esse paciente. O objetivo é reconhecer, identificar o caso, associar as medidas de isolamento e proteção e monitorar caso ele venha apresentar algum sintoma. Hoje, não somente o positivo, ele é importante para o rastrinho. Todo o contato de paciente, ele precisa ser monitorado e acompanhado. Em relação aos exames, caso quem queira fazer, quem tenha dúvida, se tem que procurar a unidade básica de saúde ou tem que se direcionar para algum outro hospital? O contato ou o suspeito, ele deve iniciar pela unidade básica de saúde. Após a notificação desse paciente, a equipe monitora. E no período adequado para a realização do exame, esse paciente é acionado e vem até o centro de testagem fazer a coleta. Ou seja, não é quando o paciente quer fazer o teste, é quando ele precisa fazer o teste. Isso, a gente precisa continuar seguindo o protocolo, respeitando o limite e o período da janela imunológica. Não adiantaria nós testarmos todos os pacientes sem critério. Então, o que a gente precisa ficar em alerta é os sinais e sintomas de doença. Uma vez notificado, aí a responsabilidade do município, do setor de vigilância, é de acompanhar e verificar o período correto e adequado desse cidadão vir testar e manter as medidas de isolamento. Beleza.